O trem Sapsan, de alta velocidade, 219 km por hora, de Moscou até São Petersburgo, Leningrado ou São Petersburgo, o passeio de barco pelos rios e canais maravilhosos de São Petersburgo, o balé, o Lago dos Cisnes, no Teatro do Hermitage, o Palácio de Catarina, o Peter Rowe, que coisa mais linda. As fontes do palácio, os jardins do palácio. O Hermitage, o maior museu do mundo, Palácio de Inverno dos Czares, retratos da Catarina II, a Grande, Isabel Alegre, Ivan IV, o Terrível e a Sala dos Cavaleiros. Sala de Música, Biblioteca, Sala de Estudos, Galeria de Retratos. Alguns Leonardos, no Hermitage. O Greco, o Rembrandt, a Praça do Palácio, a Coluna de Alexandre, o Palácio do Estado Moro, o Teatro Marinski, o Teatro Alexandrinski, a Biblioteca Nacional, a Catedral da Trindade, a Catedral de Pedro e Paulo, a Catedral da Virgem de Kazan, a Igreja do Sangue Derramado, a Catedral de Santo Isaac, o Cavaleiro de Bronze, o Monumento ao Nicolau I, as Esfinges, o Campo de Marte, o Monumento à Vitória, a Placa do Cerco. Nesta placa diz, atenção, em caso de bombardeio, este lado da rua é o mais perigoso. Estátuas de Lenin, na Praça Lenina, diante da Estação Finlândia. As Pontes e Canais de São Pietroburgo, por isso é chamada Veneza do Norte, Amsterdã do Norte. Quem é este? Este Dostoevsky. Quem é este? Este Google. Quem é este? Este Pushkin. O Oceanário de São Pietroburgo. Museu de Zoologia do Czar. A fonte sobre o rio Nieva. Lá adiante, o Hermitage. Uma das fontes do Peterhof, Palácio dos Czarys. Muitas fontes no Peterhof, Palácio dos Czarys. Hermitage e seu teatro. Assistimos o balé O Lago dos Cismas. O Cruzeiro sobre o rio Nieva. Maravilha. A Fortaleza de Pedro e Paulo. A Catedral de Pedro e Paulo. A Biblioteca do Hermitage. Uma celebração na Igreja Ortodoxa Russa. A Catedral de Pedro e Paulo. 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 Obrigado.